Eu vou te balangar, deixa os garanto brincar Deixa os garanto brincar Deixa seu corpo sangrando Cê gosta daqui, cê gosta de lá Mata os alemão que bicho vai pegar Deixa os garanto brincar Deixa os garanto brincar Eu vou te balangar, deixa seu corpo sangrando Deixa os garanto brincar Cê gosta daqui, cê gosta de lá Mata os alemão que bicho vai pegar Eu vou te balangar, deixa seu corpo sangrando Eu vou te balangar, deixa seu corpo sangrando Deixa os garanto brincar Deixa os garanto brincar Deixa os garanto brincar Deixa os garanto brincar Cê gosta daqui, cê gosta de lá Mata os alemão que bicho vai pegar Cê gosta daqui, cê gosta de lá Mata os alemão que bicho vai pegar Deixa os garanto brincar Deixa os garanto brincar Cê gosta daqui, cê gosta daqui, cê gosta de lá Mata os alemão que bicho vai pegar Deixa os garanto brincar Deixa os garanto brincar Mata os alemão que bicho vai pegar